Bem, após três anos de tramitação, a Câmara dos Deputados aprovou, antes de ontem, o regime de urgência do projeto de lei das fake news. Com a decisão, o projeto de lei está marcado para ser votado na próxima terça-feira, sem precisar ser discutido em comissões. Confira na reportagem de Santiago Delap. Por 238 votos favoráveis e 192 contrários, o plenário Ulisses Guimarães aprovou nesta terça-feira o regime de urgência à tramitação do projeto de lei 2630 de 2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Por acordo entre as lideranças partidárias, a análise do mérito da matéria ficou para a semana que vem. Até lá, o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB Paulista, vai negociar mudanças sugeridas pelos partidos. É muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia. Tudo isso para proteger a nossa infância e adolescência desses ambientes criados por uso malicioso da internet. O texto do PL das Fake News torna obrigatória a moderação de conteúdo na internet para que sejam identificadas, excluídas ou sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado criminoso. A proposta também determina que as plataformas chamadas Big Techs, como Facebook, Instagram e Twitter, analisem conteúdos potencialmente ilegais e remunerem veículos de comunicação pela utilização de conteúdo jornalístico. O deputado Carlos Jordi, do PL Fluminense, criticou as medidas. As pessoas estão se informando nas redes sociais e as redes sociais, as plataformas, passaram a ser um ambiente muito atrativo para se investir. E aí, o que vem trazendo esse projeto é uma série de mecanismos que inviabiliza o trabalho dessas redes sociais, que faz com que elas passem a encarecer a sua publicidade e mais, tem dispositivos que fazem com que as redes sociais tenham que transferir recursos, tenham que fazer uma remuneração para os órgãos tradicionais se replicarem o seu conteúdo. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, rebateu a acusação de que o PL das fake news vise à censura. Debater a regulação da internet não tem a ver com censura, tem a ver inclusive com o combate à política do ódio, a fake news, ao extremismo e grupos violentos que se organizam através da internet. São muitas frentes para a gente defender a democracia, enfrentar a política do ódio, reduzir a desigualdade e construir um país de justiça e de solidariedade. Não é PL da censura. Tem medo quem se utiliza da internet para praticar crime e incitar a violência. Muito bem, ainda em relação a essa questão de fake news, de aplicativos, das big techs, das redes sociais, o Telegram, para quem é usuário dessa rede social de mensagens, se surpreendeu na noite de quarta e também na manhã desta quinta-feira, porque após a Justiça Federal do Espírito Santo determinar o bloqueio do aplicativo de mensagens em todo o Brasil, o aplicativo está fora do ar para muitos usuários. Ontem à noite eu entrei na minha conta, tentei acessar, estava fora do ar, agora estou tentando acessar, continua fora do ar, mas já há relatos de que para alguns usuários o aplicativo já está voltando a funcionar normalmente. Só para explicar esse embrólio todo, é que a primeira vara federal de Linhares do Espírito Santo, ela determinou a suspensão da plataforma pelo entendimento de que ela não entregou à Polícia Federal todos os dados completos sobre grupos neonazistas e antissemitas que operavam através do Telegram. Na última sexta-feira, o aplicativo, que é de origem russa, ele entregou dados sobre grupos neonazistas suspeitos de estarem relacionados a ataques em escolas à Polícia Federal. Porém, a pasta avaliou que não recebeu tudo o que era necessário para tratar o caso. O descumprimento da ordem judicial pode levar até o pagamento de uma multa de um milhão de reais por dia para o aplicativo. Então, aí fica nessa dúvida. Você é usuário do Telegram, tenta acessar aí e conta para a gente, né, vê se voltou no seu aplicativo, voltou ou não, ainda continua fora do ar. O meu aqui eu tentei olhar, está até aberto aqui no meu celular agora, continua fora do ar por enquanto, mas a gente já vê relatos aí na internet do pessoal falando que voltou para alguns deles. Bem, é um caso muito delicado, vamos dizer assim, né, o governo, perdão, a Justiça do Brasil solicitou ao Telegram as informações necessárias diante de uma exposição, de uma apologia, uma incitação ao crime, etc. E a empresa estava se recusando, fazendo corpo mole, não atendendo as autoridades, daí a determinação de tirar o aplicativo do ar. Você acha que a medida foi extrema, Paulo? Tirar do ar? Não acho não, Edgar. Lembrando que não é a primeira vez que o Telegram sai do ar aqui no Brasil, né? No ano passado já... Já trata de um caso isolado, né? Já houve algumas, e pelo mesmo motivo, né, por se negar a entregar dados de criminosos. Porque é importante a gente deixar isso claro aqui. Não é dados de pessoas normais, de usuários normais que usam o Telegram para se informar ou para trabalhar. É dados de neonazistas, de grupos extremistas, que utilizam da plataforma para poder articular ataques a escolas. Lembrando que esse ataque que a Justiça de Linhares investiga é um caso de um ataque a uma escola do Espírito Santo que aconteceu no ano passado. Não é o ataque recente que aconteceu em Blumenau e nem em São Paulo. E assim, se a plataforma, se a Justiça Federal, se a Polícia Federal investigou, encontrou esse grupo que organizou esse ataque, que fez, que provocou todo o caos, o pânico, que matou crianças, se o Telegram acredita que precisa proteger esse pessoal, aí a coisa começa a ficar difícil, né? E para outro caminho, né? E para outro caminho. Realmente, eu também não vejo excesso nisso não, porque é questão de prevenção. Acredito que a gente tem que ter um pouco mais de empatia em relação às situações que ocorrem. Por quê? Suponhamos que você que está me ouvindo aí tem uma pessoa e ela é vítima de um grupo deste, neonazista, né? Esse pessoal, eles não brincam. Eles agridem, eles matam. Entendeu? Eles são, assim, preconceituosos mesmo e utilizam da força, da maldade, principalmente contra algum grupo religioso, né? Eles têm aí uma aversão ao judeus, eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Algumas minorias. Algumas minorias. Mas o que ocorre? Imagina se você é vítima de pessoas como essa, ou seu filho é um parente seu, é vítima de uma pessoa que estava arquitetando isso numa rede social. E a rede social não fez nada para coibir isso. Será que nós vamos ter que todos, todo mundo vai ter que passar, sentir na pele o que é isso, para depois entender, pô, mas eu pensava diferente, eu pensava que não tinha necessidade de tirar isso do ar, ou de multar a empresa, de tomar uma medida mais enérgica em relação a isso. É preciso refletir sobre isso, sabe? Muito. É preciso abrir a cabeça para isso e tirar da frente essa questão de que vamos ser censurados e perder a nossa liberdade. situações como esta são, trata-se de crime. Nós não podemos conviver com isso. Porque se uma pessoa comete um atentado contra outra pessoa, um homicídio, mata outra pessoa, ela não está, dependendo da situação, não está em condições de conviver de sociedade. Ela tem que ser reclusa, pagar pelo crime que cometeu. A mesma coisa, esses grupos, essas pessoas mal intencionadas, que estão nas redes sociais, disseminando ódio, maldade, elas não estão em condições de conviverem nas redes sociais. Elas têm que ser banidas. Elas têm que ser banidas. Sofrer ali uma advertência, uma punição, tirar do ar por um tempo, depois voltar. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Eu deixo muito claro. Não confundam essa minha fala com censura, como bloqueio à liberdade de expressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A liberdade de expressão é você ser livre para manifestar, para criticar, para fazer cobranças sobre governo, sobre empresa privada, sobre muitas situações. Mas, a partir do momento que isso extrapola, isso passa um pouco dos limites e já entra na esfera criminal, aí alguma atitude tem que ser feita. Não espere você sofrer alguma coisa nesse sentido, para você ter que cair na real. De que realmente, esse tipo de pessoas têm que ser banidas das redes sociais. Não podemos conviver com isso. Lembrando que o Telegram não sofreu suspensão ou algum tipo de bloqueio apenas no Brasil. Diversos países pelo mundo também já fizeram, já adotaram essa mesma medida que o Brasil adotou contra o aplicativo, inclusive países europeus. países da região dos Países Baixos, Holanda, outros países próximos. A Alemanha também já bloqueou diversos canais com conteúdos semelhantes. Incitação à violência, ao ódio, ao crime e como uma maneira de prevenção de qualquer tipo de ataque terrorista ou neonazista ou que seja de qualquer grupo extremista.